Com a vida corrida que levamos, muitas vezes negligenciamos essa importância de termos o nosso corpo em atividade. Mas você sabia que a prática constante de exercícios pode trazer inúmeros benefícios para o seu corpo e sua mente? Então se você quer saber como que a prática de exercícios físicos pode trazer inúmeros benefícios para a sua vida, então vem comigo que nesse vídeo eu te dou 7 razões para você começar hoje a praticar algum exercício físico, fechou? Então sem mais enrolação, editor, coloca a vinheta aí para a gente começar o vídeo agora. Focado, persistente, dedicado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Renan, Renan Alves. Nesse vídeo eu trago a vocês 7 razões para você começar a praticar exercícios hoje e começar hoje a ter isso na sua rotina, fechou? E antes de começar o vídeo, peço a você, encarecidamente, vir aqui no nosso canal e se inscrever, tá bom? Estamos chegando aí a meta dos 500 inscritos e se Deus quiser, quando vocês verem esse vídeo já estará com mais de 500 inscritos. Então vem aqui, se inscreve e participe do nosso canal que está crescendo e trazendo conteúdos de qualidade para você que quer ter uma vida produtiva, fechou? Não só se inscrever, mas também ativa o sininho para não perder as notificações de quando eu vou sair nossos vídeos. E claro, deixa o like no vídeo porque o like, ó, ajuda o nosso conteúdo a ser melhor divulgado para o YouTube e também para outras pessoas que querem acompanhar esse mesmo tipo de conteúdo, fechou? Não vou ser hipócrita com vocês, a gente sabe que todos nós, sem exceção, temos uma rotina que cobra muito da gente, muito de uma forma absurda. A gente precisa ter tempo para trabalhar, para estudar, tempo para nossa vida social, que é passar com nossa família, amigos e parceiro ou parceira, e também tempo para nós mesmos, quer dizer, tempo que a gente fica somente você e você. E claro, nesse turbilhão de coisas, arranjar um tempinho para que você possa se exercitar. O problema é que precisamos ser muito bem organizados com os nossos horários, senão a gente deixa uma coisa passar de lado e já era. Fica aí uma bagunça a nossa rotina. E claro, vamos acabar cedendo para alguma coisa, isso é, vamos ver a nossa rotina e vamos acabar tirando uma coisa da nossa rotina. E muitas pessoas acabam tirando os exercícios físicos e aí acabam pagando caro o preço de tirar uma atividade tão boa em sua vida. A prática regular de exercícios físicos é essencial para manter o corpo saudável e prevenir doenças. Além disso, o exercício físico pode melhorar a qualidade de vida, aumentando a sua disposição e também a autoestima. É recomendado que adultos pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana ou 75 minutos de atividade física intensa. Isso pode parecer muito tempo, mas pode ser dividido em várias sessões ao longo da semana, tornando a meta muito mais atingível. Um exemplo de problema que podemos enfrentar em nossa vida é o sedentarismo, onde ele está cada vez mais presente na sociedade moderna, em que passamos muitas horas sentados, seja em casa ou no trabalho, e temos aí um acesso a uma grande variedade de alimentos processados e pouco nutritivos. Esses fatores contribuem para o aumento do risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas e, claro, o câncer, que também podem comprometer significativamente a nossa saúde e a qualidade de vida. A boa notícia é que a prática regular de exercícios físicos é uma das formas mais eficazes de prevenir e controlar todas essas doenças, além de trazer diversos outros benefícios para o seu corpo e também a sua mente. Beleza, Renan, mas quais são esses benefícios que a gente pode adquirir ao fazer exercícios físicos? Então agora, prepara aí o papel e a caneta que eu vou te dar sete motivos para você abrir um pouco a sua cabeça e deixar aí na tua rotina um espacinho para você se exercitar um pouco. Fechou? Motivo número 1. Melhora da saúde cardiovascular. A prática de exercícios físicos ajuda a melhorar a saúde cardiovascular, pois eles ajudam a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial e também diminuir o risco de doenças cardíacas. Ao fazer exercícios, o coração trabalha de forma mais eficiente e os vasos sanguíneos se dilatam, permitindo que mais sangue flua pelo corpo. Além disso, a prática regular de exercícios pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol ruim, que é o LDL, e aumentar os níveis de colesterol bom, que é o HDL, o que é benéfico para a sua saúde cardiovascular. Motivo número 2. Aumento de força muscular. Praticar exercícios físicos ajuda a fortalecer os músculos, tornando o corpo mais resistente e menos propenso a lesões. Quando os músculos estão fortes, eles são capazes de suportar melhor as atividades diárias, como carregar compras ou subir escadas. Além disso, a força muscular é importante para a manutenção da postura correta e para prevenir dores nas costas. Motivo número 3. Melhora da flexibilidade. Alguns exercícios, como alongamentos, ajudam a melhorar a flexibilidade, o que pode ser útil para prevenir dores musculares e lesões. A flexibilidade também é importante para a realização de atividades diárias, como levantar objetos do chão ou amarrar os sapatos. Além disso, a melhora da flexibilidade pode contribuir para a postura correta e prevenção de lesões. Motivo número 4. Melhora da saúde mental. A prática de exercícios pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e também a depressão, melhorando o humor e a qualidade de vida. Isso ocorre porque a atividade física aumenta a produção de endorfina, substância responsável pela sensação de bem-estar. Além disso, a prática de exercícios físicos pode melhorar a autoestima, a autoconfiança e a imagem corporal, o que pode contribuir para a saúde mental e também emocional. Motivo número 5. Controle de peso. Exercícios físicos podem ajudar a controlar o peso e prevenir a obesidade. Quando praticamos atividades físicas, gastamos calorias e aceleramos o metabolismo, o que pode contribuir para a perda de peso. Além disso, a prática regular de exercícios físicos pode ajudar a manter o peso saudável, reduzindo o risco de obesidade e suas complicações, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. Motivo número 6. Melhora da qualidade do sono. Praticar exercícios físicos pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, aumentando o tempo de sono profundo e reduzindo a insônia. Isso ocorre porque a atividade física ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e a tensão muscular, contribuindo para um sono mais reparador e também relaxante. E por último, motivo número 7. Redução do risco de doenças crônicas. A prática regular de exercícios físicos pode reduzir significativamente o risco de desenvolver uma série de doenças crônicas, incluindo diabetes tipo 2, osteoporose, doenças cardíacas, derrames, algumas formas de câncer, artrite e doenças respiratórias, como asma e bronquite crônica. O exercício físico tem sido associado a uma redução no risco de diabetes tipo 2, devido a sua capacidade de melhorar a sensibilidade à insulina e ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue. Além disso, a atividade física regular pode ajudar a prevenir a osteoporose, que é uma doença que enfraquece os ossos e aumenta o risco de fraturas. Beleza, Renan. Gostei das razões, entendi os benefícios, mas eu não manjo nada de exercícios físicos. Eu não sei absolutamente nada. Por onde eu começo? Então, se você está perdido e quer entender um pouquinho disso, não que eu seja lá o expert, mas se você quer algumas dicas para dar aquele pontapé inicial, então vou falar para vocês agora algumas boas dicas. Fechou? Dica número 1. Comece devagar. É importante lembrar que o corpo precisa de tempo para se adaptar aos exercícios físicos. Por isso, é recomendado que se comece com atividades mais leves e vá aumentando a intensidade aos poucos. Isso ajuda a evitar lesões e desconfortos físicos que podem desmotivar a continuidade da prática. O ideal é iniciar com exercícios de baixa intensidade e gradualmente aumentar a duração e a frequência. Dica número 2. Escolha uma atividade que você goste. Encontrar uma atividade que você gosta e se identifica pode ser um grande motivador para a prática regular de exercícios. Se você não gosta de frequentar academia, por exemplo, pode escolher uma atividade ao ar livre, como caminhada, corrida ou ciclismo. Ou ainda, pode optar por atividades em grupo, como danças, aulas de luta ou esportes coletivos. O importante disso tudo é encontrar uma atividade física que proporcione prazer e satisfação a você. Dica número 3. Defina metas realistas. Definir metas realistas é fundamental para manter a motivação e acompanhar o progresso da prática de exercícios. Estabelecer objetivos alcançáveis, como aumentar o tempo de caminhada ou corrida, pode ajudar a manter o foco e a determinação. É importante lembrar que as metas devem ser adequadas à sua condição física e aos seus objetivos pessoais. Dica número 4. Encontre um parceiro de treino. Ter um parceiro de treino pode ajudar a tornar a prática de exercícios mais agradável e motivadora. Além disso, o companheiro pode ser um estímulo para manter a regularidade e comprometimento com a atividade física. Pode ser um amigo, familiar ou até mesmo um personal trainer. Dica número 5. Crie uma rotina. Pois incorporar a prática de exercícios físicos à rotina pode ser uma forma eficaz de manter a regularidade e o hábito de se exercitar. Definir horários regulares para praticar os exercícios ajuda a evitar a procrastinação e torna a atividade física parte da rotina. É importante lembrar que a regularidade é fundamental para obter resultados satisfatórios. Dica número 6. Varie os exercícios. Variar os exercícios é importante para evitar o tédio e trabalhar diferentes partes do corpo. Além disso, ao experimentar novas atividades, é possível descobrir os novos gostos e preferências, o que pode ser um incentivo para a continuidade da prática. Uma dica é misturar atividades aeróbicas, como a corrida e ciclismo, com atividades de força, como musculação e pilates. E por último, dica número 7. Consulte um profissional. Consultar um profissional de educação física é importante para criar um plano de exercícios adequado às suas necessidades e objetivos. O profissional poderá avaliar sua condição física, identificar possíveis restrições e indicar as atividades mais adequadas para o seu perfil. Além disso, ele poderá auxiliar na elaboração de um plano de treino, orientar sobre a execução correta dos exercícios e ajustar o treino de acordo com a evolução do praticante, que no caso é você. Como vimos, a prática regular de exercícios físicos traz inúmeros benefícios para a nossa saúde e qualidade de vida. Porém, é importante lembrar que cada pessoa é única e pode ter necessidades e limitações diferentes. Bom pessoal, essas foram as dicas de hoje. Você já pratica exercícios físicos? Você já faz alguma coisa? Você já se mantém ativo na sua rotina? O que você faz? Como é que você faz? Conta aqui embaixo para a gente conversar um pouquinho, beleza? E se você ficou comigo até o final do vídeo, muito obrigado. Fico muito encarecido de saber que você está consumindo nosso conteúdo, tá bom? E antes de você passar para o próximo vídeo, peço a você, encarecidamente, vem aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, tá bom? Então, se inscreva porque estamos chegando aí aos 500 inscritos, se Deus quiser, vai chegar aos 500 antes de esse vídeo ser publicado. Então, vem aqui embaixo e se inscreve, beleza? Não só se inscrever, mas também ativa o sininho para você não perder as notificações de quando você ir aos nossos vídeos. E claro, deixa o like no vídeo porque o like ajuda o nosso canal, ó, nas alturas, decolar, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço pessoal, tamo junto e até mais. Falou! Um grande abraço pessoal, tá bom?